A Basília vai continuar de olho nessa votação, qualquer novidade ela vai nos chamar pra gente seguir atualizando. E o Pedro Duran tá aqui com a gente já pra contar que o grupo de criminosos que atuava com o Rony Lessa planejou matar a ex-presidente também da escola de samba Salgueiro. Regina Sely seria morta um mês antes de Marielle Franco. É uma informação que o Pedro Duran traz pra gente, tá aí a foto dela inclusive aqui atrás do Pedro Duran. Portanto, é um cenário muito semelhante em alguns aspectos com o da Marielle Franco porque o mesmo grupo, o mesmo núcleo que planejava a morte de Marielle também planejava a morte da Regina Sely. É isso? Ia usar as mesmas armas, o mesmo carro, a mesma estratégia de monitoramento e essa emboscada contra a Regina Sely que tinha sido presidente do Salgueiro foi frustrada, não deu certo. Eles chegaram a vigiar e monitorar as duas, tanto a Regina quanto a Marielle, como eu disse no dia 1 de fevereiro, 2 de fevereiro, 7 de fevereiro, 17 de fevereiro daquele ano de 2018 quando a Marielle foi morta. E isso mostra, inclusive Muriel, você falava agora dessa possibilidade da investigação se desdobrar pra uma investigação maior sobre milícia e jogo do bicho, isso mostra a relação entre as duas coisas. Porque o mandante do assassinato da Regina Sely, segundo o Rony Lessa, na delação premiada, era o contraventor, agora foragido, Bernardo Belo, ligado ao jogo do bicho. Que tinha mandado matar a Regina porque ela era candidata da oposição a ele na disputa pela presidência do Salgueiro. Então, de fato, entre os planos desse bando de Rony Lessa, estava não só o assassinato de Marielle Franco, mas também o assassinato de outra pessoa, a Regina Sely, que chegou a ser vigiada e conseguiu escapar dessa emboscada dos criminosos. O que nos faz, inclusive, questionar sobre o funcionamento, a dinâmica da operação desse bando coordenado por Rony Lessa e outras figuras. Então, pra poder explicar isso com base no inquérito da Polícia Federal, a gente separou uma arte, nosso departamento de arte foi muito rápido pra poder montar essa arte aqui, mostrando como os núcleos de atuação se separavam. Em três grupos, no caso de Marielle Franco, os mentores, os executores e os atrapalhadores. No grupo dos mentores, eu até incluí ali o Laerte Silva de Lima, que é esse que aparece por último, que é o apontado como sendo um espião, que foi infiltrado por Domingos Brazão no PSOL pra monitorar, acompanhar os passos de Marielle Franco. Mas temos como os mentores ali do crime, segundo a Polícia Federal, Domingos Brazão e Chiquinho Brazão. Os executores são esses que aparecem aí na tela pra vocês. Importantíssimo a gente ter essa imagem, dessa arte que o Pedro Dura disponibiliza pra gente, porque se você quer entender esse núcleo de funcionamento dessas pessoas que queriam acabar com Marielle Franco, que mataram Marielle Franco, é só você ter acesso a esse daqui. Os principais suspeitos de movimento na morte de Marielle Franco estão aqui, nessa imagem, agora, que o Pedro Dura disponibiliza pra gente nessa arte. Então você consegue entender qual que é a função, qual seria a função de cada um, segundo a Polícia Federal. Pedro? É isso, então, e a gente consegue perceber que, de fato, cada um tinha um papel específico nessa dinâmica, né? Você tem ali o Rony Lessa como atirador, que disparou 13 vezes contra o carro de Marielle Anderson. Você tem o Elcio de Queiroz, que é o motorista. Você tem o Maxwell, o Suel, que é bombeiro do Rio de Janeiro, que é o cúmplice que ajudou, segundo a investigação, a fazer com que ele se livrasse das armas, de fato, acabar com as provas do crime. E você tem o Macalé e o Peixe como intermediadores dessa interlocução entre o bando de Rony Lessa e os brasão. E o homem de alcunha, Rulquinho, que também seria um cúmplice, sempre na movimentação, até pra que aquele carro usado fosse desmanchado, né? Foi o próprio Peixe que fez, enfim, também um pouco desse papel de desmanchar esse veículo que foi usado para o assassinato, pra seguir, pra monitorar o espaço da Marielle Franco e depois pra assassiná-la. Aí aqui, no que eu chamei de atrapalhadores, Muriel, a gente tem quatro figuras importantes apontadas na investigação. A primeira delas, o Rivaldo Barbosa, que é então apontado pela Polícia Federal como o líder ou chefe desse grupo, que era basicamente formado por policiais. O Giniton Lages, que foi o primeiro delegado, no caso, Marielle Franco, coordenou a Delegacia de Homicídios como operacionalizador. Ou seja, o Rivaldo mandava e o Giniton fazia. Mas não só fazia, como mandava o Marco Antônio Pinto, comissário da Polícia Civil, fazer como um agente de campo. Essa intermediação com testemunhas, pra plantar testemunhas, mudar o rumo das investigações, era responsabilidade do Marco Antônio Pinto. E a Érica Andrade Araújo é a esposa do Rivaldo. E ela tinha aqui uma atuação voltada para o braço financeiro dessa organização criminosa. Inclusive com lavagem de dinheiro. Inclusive com lavagem de dinheiro. E a lavagem de dinheiro não era exclusividade dessa parte do grupo. Você tinha nesta parte do grupo aqui, segundo a Polícia Federal, lavagem de dinheiro. Especialmente em esquemas relacionados a postos de combustíveis. Isso está lá no relatório da PF. Os postos de combustíveis, que não custa dizer. O que é curioso, né? Por causa dos irmãos Brazão, que começaram tudo isso antes, mesmo de entrarem pra política, enfim. Começaram atuando em postos de combustíveis. É isso, por isso mesmo. Os postos de combustíveis são justamente um dos recursos usados pelos criminosos para poder lavar dinheiro, porque eles são muito difíceis de você fiscalizar, monitorar. Então, algumas atividades são usadas frequentemente pela milícia para poder lavar dinheiro. Postos de combustíveis, casas lotéricas também, porque é muito fluxo de dinheiro e é muito difícil de você mensurar. Então, eles usam geralmente os mesmos recursos.